Seu cachorro ou seu gato vive fazendo xixi no lugar errado? Na dica de hoje você vai aprender a fazer um super repelente caseiro, muito eficiente, pra você colocar aí nos lugares que você não quer que seu pet faça xixi. E o melhor, com ingredientes que você tem em casa. Então fica até o final aí, que você vai se surpreender com essa dica, e você pode ter certeza que ela vai te salvar. Nunca mais você vai ter dor de cabeça, nem gastar dinheiro comprando produtos em pet shop. Então gente, com essa receita caseira que a gente vai fazer, seus cachorros vão se educar, você vai conseguir fazer com que eles não façam mais xixi no local que você quer. Porque a nossa solução vai repelir totalmente, não só seus cachorros, mas também seus gatos. Então você vai conseguir educar eles pra fazerem xixi no local certo. É uma solução caseira, não é tóxica, não vai fazer mal aos seus bichinhos. Então somente vai repelir eles, eles vão passar longe do local que eles costumam fazer xixi. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai precisar de álcool, tá bom? Eu vou usar aqui um álcool 70, mas você pode usar qualquer álcool da sua preferência. Eu vou usar aqui 100 ml de álcool. Então eu vou usar aqui um medidor, tá? Então eu vou usar aqui 100 ml de álcool. Tá bom, gente? Segundo ingrediente que a gente vai usar, detergente neutro. Tá bom? Vou usar um detergente neutro aqui. Vou usar aproximadamente 50 ml de detergente neutro. Deixa eu abrir aqui direito. Não precisa ser muito, tá, gente? O intuito aqui não é fazer muito sabão e sim repelir. Mas detergente ele vai potencializar toda essa solução aqui. Vou colocar aqui somente 50 ml, tá bom? Próximo ingrediente e um dos principais. Tô usando aqui uma essência de eucalipto, tá? De preferência é bom você usar uma essência cítrica, porque a solução cítrica vai repelir por si só os bichinhos, tá? Não só os bichinhos, mas a solução cítrica, ela vai fazer o papel de repelir os cachorros, os gatos, eles não gostam do cheiro cítrico. Então a gente vai colocar aqui duas colheres de sopa de essência, tá? Eu tô usando a de eucalipto, tá? Então vamos colocar aqui aproximadamente duas colheres de sopa. Um pouquinho, viu, gente? E agora, o que que eu vou usar? Próximo, vou usar aqui metade de um limão. Vou espremer aqui na nossa solução esse limão. Limão, como eu já falei, é cítrico, então vai potencializar a nossa soluçãozinha aqui. E com isso vai melhorar ainda mais pra que seu cachorro fique longe do local que ele costuma fazer xixi. Então é bom você passar nos locais mesmo que eles costumam mijar, né, nas áreas, nos portões, nos tapetes, nos pés da mesa, enfim. Qualquer tipo de local que eles costumam mijar, você vai estar colocando, borrifando no local, tá bom, gente? Por último, vamos adicionar 100 ml de água, tá bom? 100 ml de água. Nossa solução está pronta. Então, gente, eu vou usar aqui um borrifador, tá bom? Com o auxílio de um funil, vou colocar aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou usar uma peneira aqui, tá? Porque justamente pra remover essas resquícios aqui do limão e não entupir o borrifador, tá? Então, você pode ver que ficam uns resquícios ali quando a gente espremer o limão. Então, vou usar com o auxílio de uma peneira aqui pra não entupir o borrifador. Pessoal, tá pronto. Então, com essa solução aqui, basta você colocar nos locais que eles costumam mijar. Você vai ver a diferença. É importante que você passe pelo menos umas duas vezes no dia, tá? Porque isso vai fazer com que esteja sempre com aquele cheirinho, o cheiro renovado, né? Então, pelo menos duas vezes no dia você vai conseguir já ver diferença. Então, aqui ó, você tá vendo aqui, ó, você vai fazer, colocar, olha aqui ó, em toda, em todos os lugares, tá bom? O tapete, hein? Então, é isso pessoal. Gostou dessa solução? Muito boa, né? Barata, com materiais que você encontra em casa. E, se você gostou dessa dica, comente aqui embaixo. Se você conhecia a outra, pode comentar aqui também que vai ser um prazer conhecer. E é isso aí. Compartilhe, curta e te vejo no próximo vídeo. Valeu!